Música Estamos com a novidades na linha de máquinas, a bateria da Makita, nós somos distribuidores de ferramentas elétricas, também distribuindo material de fixação à pólvora, do nosso parceiro Valciva de São Paulo, toda a parte também de cintos da MULTI, equipamentos, uma empresa mineira, nós somos distribuidores, desde travaquetas retrata, cintos de segurança, travaquetas para córdia, para cabo de aço, e também uma linha de permeabilizantes, a base de petróleo da Elastron, um produto novo no mercado aqui no sul, a gente está fazendo o lançamento aqui na feira. Música 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 Música